Vem lá, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá Saudações povo blue, bem-vindos ao Chelsea Fan BH Gigantes do Chelsea, Emerson Tomé Quem se acostumou com as equipes competitivas dos blues desde o ano de 2004 quando Romain Abramovic iniciou seu império de conquistas e elevou para outro nível o Chelsea Futebol Clube tem na lembrança muitos jogadores brasileiros que vestiram a camisa e fizeram muito sucesso Exemplos de Davi Luiz, William Ramirez, etc Algumas temporadas antes do império de Romain ter iniciado um jogador nascido no Brasil já havia honrado o sagrado manto azul londrina Emerson Augusto Tomé foi o primeiro brasileiro a honrar nossa camisa Nascido em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul Tomé iniciou sua trajetória de jogador no Esporte Clube Internacional Foi para a Europa inicialmente para atuar em Portugal Emerson chegou ao futebol inglês no final dos anos 90 para jogar no Sheffield Wednesday Na temporada 1999-2000 Deixou o Sheffield e transferiu-se para o Orgulho de Londres Atuou apenas uma temporada Fez parte de um elenco recheado de grandes nomes do futebol mundial Frank Leboeuf, campeão pela seleção francesa Jean-Franco Zola e Denis Wise, duas lendas dos blues Na temporada 2000-2001, mudou-se para o Sunderland Ainda no futebol inglês, Emerson vestiu as camisas de Wigan, Bolton e Derby Cout Uma curiosidade sobre Emerson Tomé Ele foi o cara que ensinou o nosso eterno capitão, John Terry Como se usar de maneira correta as caneleiras de futebol nos treinos Terry, então jovem jogador dos blues, tinha dificuldade com o item Os dois ainda são amigos Terry nunca esqueceu daquela ajuda Tomé encerrou carreira de jogador em 2007 Após defender o Vicel Kobe do Japão Emerson tem registrados 22 jogos com a camisa do Chelsea na temporada 1999-2000 Atualmente trabalha na função de scout É um molheiro do Red Bull Leipzig da Alemanha Função que exerce desde o ano de 2018 Emerson Augusto Tomé Um gigante do futebol Um gigante do Chelsea Football Club Saudações povo blue Bandeira Azul Sempre lá no alto Valeu Que eu sei, que eu sei, que eu sei Cle eu sei, que eu sei, que eu sei, que eu sei E aí